Olha aí pessoal, aqui é você que está chegando agora, estou indo a viagem de Rio de Janeiro a Cabo Frivo. Aqui é muita curva, nessa ficha aqui. A área de reventação linda. Uma radarzinha aqui. Está fechada a curva dele? É, acho que está desativado aquele radar ali. Aqui é uma curva em cima da outra. Agora eu sou o Goiadeiro. É, o filho de Bill lá da Vila Tapia aqui, não quer mais ser boiadeiro não. Agora ele quer caçambeiro, ou é caminhoneiro? Caçambeiro. Não quer fazer mais ração de animal não. A danação de tomar, a danação de tomar banho toda hora. Vai lá tomar banho, é sujo. Aí não dá. A caçambeira anda de boa, só no ar. Só no ar-condicionado. Se carrega ligeiro, se carrega ligeiro. Não tem que estar fazendo ração, tomando banho, fazendo ração, tomando banho. Essas curvas aqui são sinistras. É. Caralho. A gente vai lá já tá assim. Mano. Vem de chuva. A 120, olha lá. Vai. 6.3. É. É. É, tá. Consumo. 6.3. 7. É. A escurra aqui é. Aqui é, Ligor. 7. 8. 8. 10. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. Aqui a paisagem é bonita. Muita fazenda ter por aqui. Esse pontinho branco ali é tudo gado. Aqui eu estou trabalhando, né? E mudança não, você vai lá, descarrega de giro, descarrega o motor, passeou, né? Tá sempre andando, né? Aí, tu queres voltar agora não, tá? Só vai lá tentar, vai descarregar, pronto. Pega a estrada de novo. É tudo de criação de gado por aí. Outra vez eu acabei um vídeo aqui, ó. O gavinha pegou essa propaganda aí. É só de gado. É. Acho que tem um, o de cima tá desativado, mas o de baixo acho que não, ó. Colocaram mais pra baixo. Olha aí, pessoal, vamos chegar ao pedágio, viu? Chegando ao pedágio. Apagamos lá na porta do Rio de Janeiro. Niterói. Ó, no final de semana. 24,50. 24,50 aqui o pedágio. É, só para você entrar responde no momento do imposto que a gente paga. Então, faz tudo. Aham. A pedágio aqui é caro demais. Pagininhão d'água. É. Muito bem aqui, né? Isso. Olha aí, 24,50. Olha o pedágio aqui. 24,50, meu amigo. Eu gastei 50, mais 60. 24,60 reais. Pedágio. 24,50 o pedágio aqui, viu? É caro demais. É caro demais. É caro demais aqui, irmão. É caro demais. É caro demais. Praia seca. Caro frio. E vai a Cabo Frio, já. Cabo Frio. É. Vamos pra Cabo Frio. Olha aqui, filho de bilho aqui. A gente tá no volante hoje aqui, viu? Filho de bilho lá na Vila Trapiá. interior de Pernambuco. Olha. Tá abastecendo lá. Não, não. Isso é o pericotudo, velho. Olha, tá lá atrás de mim, na minha frente. Deixa o seu lado aí, deixa a pé. Deixa aí. Já deixamos 24 reais ali de pedágio. 24,50. É, 24,50. E 24,50 pra voltar, viu? Ah, tá louco. E a Índia tem onde ir. Quando voltar tem outra, a Índia. Vamos lá por aí. É. Não, não é? Não é? Não é, não é E eu a magãn-ma! Peraí-la! Ah! Um casinha boa ali, né? Aham. Uma rebanceirazinha ali, né? O índio mora nessas rebanceiras aí, que é no tempo da chuva, né? Fica meio sinistro, hein? A chuva aqui tá... Quando vem mesmo, não tá de brincadeira, não, hein? Pra ficar em costas, não é legal, não. Viu o que aconteceu lá em Petrópolis? Perigoso. Sai de pouco. Picha pedagiada, os caras ficam tudo ajeitando, né? Qualquer coisa eles vão lá e... Tem que estar aqui no superio, né? Oi? Tem que estar, é bom também. É, vem, é. Pra tirar. Tá no pedágio, as fotos, aí o carro chega vai... É. Sereninha, ó. As fotos chegam a dar gosto, né? Aham. Cidade toda assim. Aham. Será que é bocado do norte? A cidade, olha que só desgraça. É. Aqui é que a vez de alinhar o carro, ó. A cidade de lá vai só, sem forçar a barra, sem... Aham. Faz a suspensão. Fazendo o olho dos carocinhos. Ah, o carro chega, anda tranquilo, tá? É. Pista boa. Agora vamos tomar uma águazinha, né? Tem bastante café já, vamos tomar água. Por que só, nada você NationalT lime spricht. É, eu não me haga tanto ele. Aham, mas o carro está kamu frama. É, eu também. Não, não vai. Aham, né? A Santana é nova aqui, não estou lembrando não, pegou ela aqui já, acho que é nova né, vem aí, é, 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 acho que essa Santana é nova mesmo aí, é, dá pra ir quantos quilômetros 48, 48, olha aí, olha lá, já parou do fogo, paraíso de Búzio, isso aí é em Búzio, vai apagando ali ó, Ah, a pista aqui é um tapete, hein, 47km, a do cabo é 54km, 72km, dá, faz 70 mil, 72km rodado, 72km rodado, vou pegar ela com 39km, é, lá com 30km, 22 anos agora em dezembro, já rodei quase 40 mil, Só do, só tu indo no Nordeste e voltar, tu gastou uns 10km, não, 2,5km, é 2,5km para voltar? É, sim, mas lá tu não rodou, não bastante não? Não, não, nem pouco lá, é? Eu não fui, foi Toritano, ah tá, vou botar ali, 6 mil, aham, só rodei, não deu não, 5,500, é, daqui para lá é 8, é 2,400km, é, por aí, 2,300km, 400km, Rodei, mais 600km lá, então eu rodei, o programa não foi mais só, foi em Toritano, Porque tu também, tu também ficou pouco tempo lá, né? É, meio parado lá, mais parado, o Trapié foi daquele, no Pinho, no Pinho, Pertinho, né, ligar a pé, E as reações, as coisas, Perto, Esse caralho aqui vem doido, né, cara? Eles não estão, estão funcionando não, É, O cara mandou tirar, Não vão funcionar ainda, aí é novo, Estão sinalizando ainda, O parado aí é novo, Ah, o céu está lindão hoje, hein? Eita! Xuxi! É, 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 Isso é comida japonesa? Chinesa? Chinesa? Xuxi! É, a vegetação aqui é bonita demais, hein? Valeu pessoal, daqui a pouco a gente volta quando chegar em São Pedro da Aldeia, É, em São Pedro da Aldeia, eu vou agarrar mais um pouquinho, hein?